O homem foi encontrado morto por populares no final da madrugada desta terça-feira, na rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. Conforme apurou a polícia, o rapaz ainda não identificado oficialmente fazia uso de tornozeleira eletrônica e foi encontrado com ferimentos por disparos de arma de fogo na região da cabeça, tórax e nas costas. Os agentes do SAMU chegaram a serem acionados. Mas quando chegaram, eles só constataram a morte. A polícia militar isolou o local até a chegada da criminalística, a polícia civil e também o IML, que fizeram os primeiros levantamentos para apurar como tudo aconteceu. A polícia militar também esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde será necropsiado e identificado. A polícia civil também investiga o caso.